Neste final de semana, estive em Unaí, uma cidade mineira próxima à Brasília. Fui convidado para conhecer a propriedade do Sr. John José Gonçalves, um pequeno criador de búfalos. Veja, Sr. Presidente, que inédito criar búfalos e com sucesso em pleno cerrado brasileiro, sendo que este animal é típico de áreas alagadas, como Roraima, Amazonas, Pará e etc. O Sr. John José tem 380 búfalos, emprega 16 pessoas diretamente e 120 indiretamente, processa a carne, o leite e a genética desses animais. Sr. Presidente, Unaí é uma cidade próspera. Na traseira dos ônibus que saem de Brasília para Minas Gerais, tem um leitreiro escrito Unaí, celeiro de Minas Gerais. Essa visita, Sr. Presidente, me trouxe a esta tribuna para falar do pequeno agricultor. Com este discurso, pretendo semear ideias para apoiarmos programas em favor de pequenos produtores rurais. As propriedades rurais brasileiras de pequeno e médio porte são compostas, em grande parte, por agricultores. Geralmente, são trabalhadores rurais que produzem diversas culturas, com pouca tecnologia e mão de obra familiar. A agricultura de pequeno porte é o conjunto de produtores rurais que trabalham em pequenos módulos de produção e utilizam a força do trabalho da família, podem estar integrados à agroindústria ou cooperativas. Sr. Presidente, a pequena agricultura precisa ser tratada tal qual um empreendimento empresarial e, por isso, deve conseguir sobreviver de forma independente nos ramos em que atua. Pequenos produtores são menos competitivos em atividades que envolvem economia de grande escala, como produção de grão ou pecuária de corte. Por outro lado, eles conseguem gerar margem suficiente na produção de frutas e verduras, que são mais intensivas em mão de obras e podem gerar uma receita superior à produção de grãos por unidade diária. Gestão de custo é a única ferramenta para aumentar a margem de lucro, Sr. Presidente. Para o sucesso do pequeno agricultor, a tecnologia é um acessório indispensável. Para tanto, faz-se necessário a existência de políticas públicas para acesso a equipamentos adequados, insumos genéticos e de alta qualidade para maximizar a produtividade do trabalho. Para o pequeno produtor rural, comercializar sua produção seria ideal a existência de contratos de fornecimento com condições de garantia de preço por parte dos processadores, distribuidores e governo federal. Outro aspecto desejável é a existência de dependência bilateral entre produtores e compradores, que gera incentivo para uma relação duradoura. Na maioria dos casos, os pequenos agricultores vendem seus produtos em condições de mercado pequeno, sujeito a grandes oscilações e comportamentos oportunistas dos parceiros. É fundamental, Sr. Presidente, a presença do governo federal na oferta de serviços e obras destinados a essas pequenas propriedades, ainda que exista grande número de parcerias com empresas privadas e entidades sem fins lucrativos. Sobre a conservação do meio ambiente, a agricultura de pequeno porte está alinhada com a existência básica de preservação de recursos naturais, reduzindo o consumo de recursos em geral e reciclando materiais ou resíduos. A pequena agricultura protege muito mais o meio ambiente que a monocultura latifundiária, Sr. Presidente. Para preservar os recursos naturais, é necessária a identificação de ecossistema na região e levantamento das limitações às atividades agropecuárias por meio de um zoneamento econômico e ecológico. No entanto, infelizmente, poucas prefeituras possuem política nessa área. Em geral, falta um instrumento de ação do setor público, como legislação específica ou órgão municipal voltado para o pequeno agricultor, como acontece hoje no meu estado de Roraima, onde os agricultores não podem ter acesso às terras pelos grandes lares fundiários, muitas deles políticos, inescrupulosos, corruptos, que hoje representam, infelizmente, o meu estado. Sr. Presidente, agora quero falar dos incentivos negados aos pequenos agricultores. As grandes montadoras de automóveis sempre foram aduladas com incentivos e grandes renúncias fiscais. Os grandes produtores de cana-de-açúcar deste país também sempre foram beneficiados com incentivos para plantar e perdão das dívidas. Grandes empresas estrangeiras, até na cultura, como o Circo de Soler, foram contemplados com o dinheiro público. Mas o pequeno agricultor sempre foi o patinho feio na hora de ser incentivado, apesar de alimentar com variedade e qualidade toda a população brasileira. Então, Sr. Presidente, existe acesso aos cofres públicos? Para o dinheiro chegar ao pequeno agricultor é uma dificuldade danada. Tudo fica mais difícil. Pequenos, porque eles são pequenos. Não tem como contratar escritórios de contabilidade e advogacia para entender a burocracia extrema e as leis que nós fazemos aqui, Sr. Presidente. Apenas os grandes produtores latifundiários conseguem usufruir dos créditos, apesar de a produção deles ser para exportação, ao contrário dos pequenos produtores que têm sua produção consumida dentro do país. É por isso, Sr. Presidente, que sempre digo, quando o campo não planta, a cidade não janta. Essa nossa visita em Unaí, tivemos a oportunidade de conhecer ali um médium pequeno produtor, criadores de búfalo, que produz hoje, para o nosso orgulho, mais de seis modalidades de queijos, queijos excepcionais. O que pode ser muito bem utilizado, esse tipo de produção, no meu estado de Roraima. Quero aqui fazer um apelo à prefeita da capital, que tem uma vasta área urbana, a governadora, que tem aí todo um estado disponível. Vamos fazer políticas nesse sentido. Vamos colocar o nosso pequeno produtor, o nosso médio ou grande produtor, para que ele possa gerar renda, gerar emprego e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. São modelos que nós queremos levar para o estado de Roraima. Modelos que funcionam, que geram emprego, que geram renda, que melhoram a cara desse país. É impressionante ver aquele povo trabalhando. E outra coisa, ele me disse lá, o senhor Johnny me disse, senador, a gente trabalha aqui empregando, produzindo, gerando renda, mas são tratados como se fôssemos marginais. Pelo Ministério Público, por vários órgãos fiscais, que no lugar de chegar com princípios educativos, para orientar, para ajudar o produtor, já nos trata como criminosos, como bandido. Hoje, produzir no Brasil não é uma tarefa fácil. Não só para o pequeno, o grande tem todos os acessos. Tem bons escritórios, bons advogados, bons escritórios de contabilidade. Agora, o pequeno, que já é opaco de recursos, tem pouco dinheiro, ainda tem, sobre suas costas, um peso enorme, enorme, da fiscalização que não tem compromisso com o desenvolvimento desse país. Portanto, Johnny, eu fico orgulhoso de você ser um brasileiro que gera emprego, que gera renda e que quer melhorar a qualidade de vida. Está de parabéns você, está de parabéns o Nair, está de parabéns o Estado de Minas Gerais. E eu não tenho nenhuma dúvida que não só é saboroso o produto de vocês, como orgulha o Estado brasileiro. Meus parabéns. Obrigado, senhor presidente.